A partir de agora começa a adopção Crônicas Marcianas com Roger Roblenho Salve, salve Marcianito e Marcianita Que adora dar um rolezinho pelo ShopSense Dá uma olhadinha pra ver como é que tá o movimento Marcamos o encontro pela internet e vamos tocar o terror Tem gente do bem nos rolezinhos Isso aí já é uma coisa antiga, né? Que hoje facilita com as ferramentas na mão, internet e tudo Você mais consegue levar uma turma lá Mas tá um bafafá isso aí, né? Mas fazer o quê? Todo mundo tem o direito de ir e vir Desde que não molestem os demais, não é isso? Sejam bem-vindos a mais um Crônicas Marcianas Nessa terça-feira agora são 11h15 Pra quem está assistindo ao vivo e depois as reprises, né? Hoje nós vamos acompanhar quem tá pela internet Vamos acompanhar o link da tvdacidade.com.br Você deve estar acompanhando por aí Nós tivemos um pequeno problema no stream, né? Coisa, sabe como é que é, né? As coisas são assim ao vivo e desse jeito E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Um cara que eu conheço há tanto tempo Charles Fischer, vulgo charloca Ele não gosta, né? Grande, olha Tudo bom, meu irmão? Como é que tá? Grande amigo já de mais de 20 anos, né? Nossa Prazer estar aqui com você, né? Falar em rolezinho, você falou em rolezinho Na minha época, lá em Pomerode, o rolezinho Nós íamos na casa Na casa não, lá na roça Lá dos colonos Roubava milho, melancia Aí tinha o centro de Pomerode Você tá brincando No outro dia amanhecia o centro de Pomerode Cheio de milho, melancia Nós fazíamos coisa Isso a gente lá em Minas chamava de matar gambá É Fala, vamos matar gambá? Mas não era matar o gambá Era ir lá roubar fruta na casa dos outros Aí tinha um culto numa igreja lá Tinha os meus amigos muito loucos Eles entravam mascarados dentro da igreja Eu sou o demônio, capeta Isso aí é correndo, vivendo Polícia atrás de nós E daí fugir de bicicletas Era muito louco naquela época Porque na verdade você nessa época Você saiu de Pomerode Pra vir pra cidade grande Que era Joinville, né? Joinville era a referência De cidade grande de Santa Catarina Então nessa época de rolezinho Era mais light, né? Não tinha droga Era só diversão mesmo Aí nós ficava em cima dos prédios Lá em Pomerode Prédio Era um andar E os guardas lá Sobrado É, não sei porque que os guardas Ficavam irritados Que a gente ficava Miau, miau E eles queriam matar a gente Pra disso Imagine 30 malucos Que nem eu com 15 anos Fugindo de bicicleta Dos guardinha Olha só Os guardinha atrás de nós E nós Era diversão Isso era diversão Muita gente conhece o Charles Fischer Hoje Das narrações Lógico Do Jack Aquela bandeira Que você levanta O tempo inteiro Do time Mas o Charles Na verdade tem um histórico Porque eu te conheço Já na época Você como locutor de rádio Já teve também Seus momentos apresentando Para os momentos de televisão Mas enfim O Charles na verdade Daquela época Veio na época de rádio Era um locutor de rádio Um comunicador Um animador de rádio Conta um pouquinho pra gente Desse teu início aí na rádio Como é que foi Eu na verdade Eu cuidava da igreja Com o meu avô Aí por um descuido Do meu avô Eu resolvi pular cerca E fui na rádio lá Quando estreou lá em 84 E fui pedir emprego lá E consegui um emprego E aí eu era operador Na hora do intervalo Em vez de eu ficar sossegado Eu ia lá nas gravações E ficava gravando Umas bobagens Até que um dia anterior Um diretor descobriu lá As gravações E ouviram aquilo Fizeram uma reunião Eu falei Ferrou né Tô na rua Aqui eu não posso falar palavrão Tô na rua No outro dia Chegaram Me chamaram Amanhã você começa Num programa à tarde Foi assim que comecei Eu tinha 14 anos Então era molecão Tá aqui Tá no sangue Se tem uma coisa Que eu gosto de fazer É isso Eu adoro Eu amo isso É comunicar Eu gosto de fazer Mas sempre eu me lembro Eu acho que eu assisti Umas três copas do mundo Contigo Você vê o tempo Que a gente já se conhece E eu me lembro Que a gente chegava Tinha um momento assim Tomando a cerveja Já tava falando Não, não Baixa a TV E deixa o Charles Na rádio essa porra É eu gosto mesmo De improvisar Eu acho que o improviso É legal Não gosto de nada assim Tipo Normal Eu gosto de fazer Uma coisa diferente Não sou o melhor Como dizem em Portugal Fora do vulgar É Você faz uma coisa diferente Eu gosto de coisas diferentes Então acho que isso É o legal hoje do rádio O rádio é improviso Você tem que improvisar Porque fazer o básico Todo mundo faz Você tem que ter E hoje o Charles O Charles tem uma legião De seguidores Hoje nas redes sociais Você tem Já tem uma Uma certa cama armada ali Que tem um pessoal Que te acompanha O pessoal que segue Teus As tuas tweetadas As tuas mensagens O Gabriel Frosz Inclusive fala Que é o meu parceiro Lá da rádio O Charles fala Que vai no banheiro Tem 50 curtidas Brincadeira do Gabriel Eu quero mandar um beijo Para a minha Fiona Minha cachorra Que eu vim com esse óculos Aqui em homenagem A ela Olha o óculos Dá para focalizar Eu cheguei em casa Quando eu olho A minha cachorra Quando eu olho Comeu meu óculos Se alguém quiser me ajudar Eu estou precisando Comprar um óculos novo Esse aqui está difícil Está meio comida Eu tinha o segundo Aí eu comprei o segundo Ela comeu o segundo também A Fiona é a minha grande parceira Será que ela não é um presságio Que você não precisa usar isso? Você sabe que o cara Tem gente que opera da catarata E fala assim Já numa certa idade Aí ele olha no espelho E fala Bota a catarata de novo Porque eu nunca vi tanta ruga Com perfeição É verdade Aliás eu conheci o Roger Quando eu tinha uns 20 quilos a menos Nós temos um vídeo Inclusive eu separei A minha câmera aqui Quero mandar um abraço Aos twitteiros Aos internautos Que já estão começando a participar Hoje está uma situação Meia peculiar Porque a gente não tem O link do streaming Que a gente costuma fazer No Twitch Cam Mas tem o link Da TV da cidade Eu quero Eu separei um vídeo Das antigas Da época do Charloca O Charles ele Magrão A gente parecia uma colher de sopa Eu parecia uma colher de sopa Não era só a cabeça E o tronquinho E o E era muita Festa Não existia A internet O celular ainda nem tinha Começar Estava começando Enfim Mas a gente conseguia fazer A rádio era que editava as festas Na nossa época Nós saímos a rádio Tipo 5, meia 6 horas Reunimos Os amigos Num boteco Que era o happy hour Que não existe mais Hoje está o do maldito Happy hour Que era uma delícia Aquilo E lá saiam grandes ideias Hoje Este maldito inferno Que inventaram aqui Que é o celular Você vai numa balada Se eu estava observando Tinha 10 pessoas Numa balada E já tem vários vídeos Inclusive As 10 pessoas Estavam lá E ninguém curtia Não, não É Ninguém conversava O teu amigo O cara está atrás Da mulher Transando com a mulher E a mulher no computador Ele lá Aí ele Porra, estou aqui com o fulano Curte aí Não está legal Manda a menina Não E o pior Que tinha um trocando A mensagem Eu estou aqui Não sei Eu também estou Aí olhou para o lado Estava ali do lado dele Entendeu Então está assim Está um absurdo Isso Pelo amor de Deus Vamos conversar Dialogar Está faltando isso Até no relacionamento É bom trocar uma ideia De vez em quando Vamos ver Aqui como tudo é ao vivo Vamos dar uma enquadrada Aqui nessa câmera Aquela Olha o meu óculos Abre essa câmera do Charles Aqui que eu estou mexendo Aqui Mostra o teu óculos Ali Charles Esse que o cachorro comeu Minha Fiona comeu Minha cachorra Tadinha Eu amo ela Amo ela Aquela parte Perto da galinha Que tem gente que faz uma farofa Mas está valendo Está valendo Charles você lembra da época Da Fena Shop A gente tinha Era Fena Shop Tinha um Rariá Sim Na época Eu te encontrei Numa festa da metrô Sim Você apresentou Bastante festas ali Até foi numa época Que você estava na Transamérica Qual foi a tua passagem Você passou para o rádio Cidade Transamérica Qual é o teu histórico De rádios assim Aqui em Joinville Eu comecei na rádio Difusora A primeira rádio Em 89 Era a M A M 89 O meu primeiro parceiro O grande amigo meu Foi o Wilson França O Wilson França É o cara que me levou Para a primeira balada Levou no Rariá Tomei um porretácio Nem sei como é que Cheguei em casa Então o Wilson França É um grande parceiro Foi meu professor Quando eu cheguei aqui Em Joinville Eu falava rádio Caroça Entendeu Então era E queria ser locutor Eu queria ser locutor Mas é menor do que Ter a língua presa Mas enfim Aí o Wilson França Me deu uns ensinamentos Me ensinou esse sentido Aí depois a gente Viu a época do Rariá O Rariá era show de bola Uma baita casa Hoje Tinha o Baturité Lembra do Baturité? Lógico A nossa noite era Era muito legal A gente curtia mesmo O som era melhor Olha esse eletrônico É Cruz Creta Tu entra na balada Sem contar que você vai Nessas festas Parece festa de criança Que os caras só falam em doce E bala e coca Exatamente Aí acaba virando aquela Não Agora é tuf, tuf, tuf E ainda fica assim Tuf, tuf, tuf Vou dar um like aqui Vamos curtir Meu Deus Tá muito chato Essa galerinha de hoje Já não sabe curtir a vida não Eu quero aproveitar E pedir pro Cris lá O Cris tem como soltar Aquele vídeo lá Pra gente dar uma olhadinha ali Aqui é um vídeo Que eu separei aqui Do Charles Uns momentos nossos ali Muito bem A MTV está na primeira festa Da Transamerica Na metrô E aí Charles Tudo bem contigo? Tudo bem Roger Prazer de novo falar com você A última vez que eu falei Com o pessoal da Da MTV, né? Isso Foi na Vai fazer um ano quase Foi na Pena Shop Eu lembro Aquela cara de bêbola Hoje não, hoje eu tô só Inclusive o Charles Deu uma narradinha de futebol Pra gente Deu uma palhinha Lembra disso? Já tá virando sócio do programa E aí Charles Como é que tá sendo essa festa? Superou as expectativas Do pessoal? Como é que tá sendo? É, tanto é que nós estamos agora Com uma e cinco da manhã Nós temos uma fila Que tá virando o quarteirão lá fora Então a casa já está lotada E lá fora tem uma fila Que não acaba mais Quer dizer, não vai caber Todo mundo aqui hoje Infelizmente A festa realmente é um sucesso E eu vou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vila Shop, né? Festa de noite? Ele falou que você ia falar Alemão pra mim Ô Charles Como é que vai o seu trabalho? Você tá ainda fazendo locução? A gente tá fazendo Um trabalho diferente agora, né? Tentando crescer um pouquinho Em Joinville Trazendo promoções diferentes Joinville precisa Aliás, parabéns pelo belo programa Que vocês estão fazendo uma coisa diferente Meio maluca E Joinville precisava disso, né? Precisa de cara louco, maluco E nem vocês Pra trazer coisa nova Pra nossa cidade É isso aí Ô Charles Romário Bebeto E Ronaldinho Entrando na Na área do adversário Narre esse lance pra gente Alô, galera do Mengão Olha o time do Flamengo Descendo pelo campo De ataque agora com o Romário Romário lança pra Bebeto Bebeto viu Chega do Ronaldinho Vai Ronaldinho Vai marcar Preparou de bom O goleiro pra dentro GOOOOOOOL Do Flamengo Um pra vez Vai pra ele Vai pra ele Uma, dois Tá ali o Charloca Ao lado da Jennifer E aí Charles Vai entrar com ela Na banheira ou não? Não, não posso Não fui liberado Ele prometeu Ele prometeu Ele não tá cumprindo Com a palavra Não fui liberado Pelo departamento Ou seja A minha mulher não liberou Ele deve tá com medo Que deve tá com umas gordurinhas a mais Ele não quer aparecer Credo Maravilhoso Ai eu me olho hoje Meu Deus, que monstro Quem pegou agora o programa Chegou agora Falando, nossa A entrevista dos dois Mas estão meio magrinhos O que que aconteceu? Isso aí foi nos anos 90 Meu Deus, como me judiaram Você sabe que eu tenho Um acervo de imagens De Joinville E fora de cima Sensacional, parabéns Nem eu lembrava De algumas coisas ali Você vê Mas como é bom A gente lembrar Dessas coisas aí Metrô Sabe que nessa festa Lá da metrô Eu vou te contar Uma que talvez Pouca gente de Joinville Sabe disso Estávamos eu O Mário O Teca Na pista 2 Lá na metrô Na época a metrô Era baixinha Não era Depois a metrô Fez o segundo andar Ficou mais alta Ela era mais baixinha Na primeira fase da metrô E de repente Começou uma fumaça Lá na pista 2 Meu Deus Que fumaça é essa? Aí o DJ Era o Moita Moita Subiu lá por dentro Daquele negócio E descobriu Que tinha um princípio De incêndio Naquele negócio Maluco Nessa mesma noite Que tinha mais de 1.500 pessoas lá Aquela noite Poderia ter rolado Uma grande tragédia Lá na metrô Graças ao Moita A rápida intervenção Lá a gente conseguiu Solucionar Porque tinha um incêndio Em cima do teto Se pega fogo ali Meu amigo Acho que eu não estaria Aqui contando isso Para você Era com caixa de ovo Que o Mário fazia lá O isolamento acústico dele Era a caixa de ovo Daquela desoporna Você só mostra o isqueiro Para ela Aliás foi uma das Grandes casas em Joinville Parabéns para o Mário E conseguiu manter 20 anos É, foram 18 anos 18 anos de casa Enfim, sempre tendo O seu público E todo mundo dizia Não, lá não vai funcionar É muito longe Não sei o que Ou seja É um dos maiores Bairros de Joinville Sim E o pessoal acabava Saindo do centro Para ir prestigiar Exatamente Para ir prestigiar Aquela casa Olha, lembrança A gente tem Mansão Rariá Baturité Ginásico Metrô As mais antigas Depois agora vem Eu quero Eu até comentei Big Bully Não posso deixar De falar Com Big Bully Então, comentei Com o Edson Com o Nando Bola Com o Lui O Negão Com o Castro A gente trazer Esse pessoal aqui Para a gente falar Porque pelo que a gente Percebeu Até conversando E tudo Os anos 90 Foi assim O ápice da rádio E foi onde a rádio Porque veja bem Nos anos 90 Eu fazia inclusive Na Rádio Cidade Quando a Rádio Cidade Entrou A Rádio Cidade Foi a que mudou O FM em Joinville Quando entrou A Rádio Cidade Em Joinville Que era 104,3 Que hoje Onde é a Rádio Atlântida Era a Rádio Cidade Depois virou Rádio de Igreja E papapá E aí virou A Rádio Atlântida Mas é a Rádio Cidade Que modificou Que modificou A Rádio FM Em Joinville E aí eu fazia O Love Songs Lá na Rádio Cidade Love Songs Love Songs Meia noite Às duas Só que eu era moleque Do jeito que vocês viram ali Enfim Naquele áudio Eu fazia muita bagunça Na madrugada E aí me puxaram Para a tarde Das duas Às seis Não tinha internet Certo? Não tinha nada disso aqui Antigamente era telefone E telefone fixo É verdade Eu recebia em média Eu atendia Em média 400 telefonemas No meu horário Eu Atendia 400 telefonemas No meu horário Então era diferente Você tinha contato Você conversava O rádio Era a magia Naquela época Hoje infelizmente O rádio ainda sobrevive E sobrevive muito bem Ele vem se recriando O rádio era o que ditava As regras Era o que ditava Onde tinha as melhores festas Onde que estavam acontecendo As coisas Porque você conseguia Inclusive quando tinha Gincanas e tudo As tarefas eram dadas Como se fosse hoje Online Ou seja Ao vivo Ou seja Rádio sempre foi A que ditou As margens Eu quero aqui mandar um abraço Para todas as pessoas Que estão participando Ao vivo aqui do Crônicas Tem alguém vendo a gente? As pessoas tem Tem uma turma aqui assistindo Tem assistindo tanto pela internet Aqui através do link Do Que a gente disponibilizou Aqui no Crônicas Marcianas Mas eu quero aproveitar E mandar um abraço Para Shirley Luz Que está participando Aqui ao vivo Ela é uma jequiana roxa O Eduardo Lima Que já esteve aqui no programa Compartilhando e participando Dizendo Estamos aqui ao vivo Acompanhando a entrevista Com o Charles Fischer O João Carlos O nosso master ali Nelson Henrique Coelho Também teve aqui Olha só o pessoal Que vem a passar A acompanhar O Vinícius Rokerbart O Vínio Filho do Luke Nosso saudoso Luke Outro publicitário Que está entrando agora Quero mandar um beijo Para a minha delícia Delícia Está aqui no meu coração Estamos juntos Você já está casadinho? Não Estamos aí Um rolinho Curtindo a vida E tem Você lembra que eu namorei Uma menina que trabalhava Na rádio na época A Solange A Solange Faz anos isso E assim A gente vê Hoje a minha mulher A gente tem uma relação bacana E tudo Mas sempre fica aquele Pinguinho de Não é de ciúmes Mas é uma coisa de cuidar Porque você está no meio do povo Você tem que dar atenção Para todo mundo E acaba rolando uma Um ciúmes Não, graças a Deus O Luiz Fernando Dênis Aqui participando também Enfim As pessoas que estão fazendo Do Crônicas Marcianas Aqui O nosso trabalho Eu sei que é importante A internet veio Você lembra Quando eu comecei Com esse crônica Era no apartamento Você chegou aí Junto com o Carpano A gente fez umas brincadeiras Lá Enfim Era até mais aberto Mais ousado Um pouco mais ousado Porque a gente não tinha Tanta censura Hoje a gente procura Cuidar aqui um pouco Com a O que mudou Para o Charles Essa inclusão digital Vamos dizer assim Eu acho que hoje Você não pode Deixar de Se você não tiver Eles aqui Te assessorando Querendo ou não É uma certa Um termômetro É um termômetro Eles acabam Auxiliando na produção Do programa Ajuda É muito Muito importante Hoje A participação Desse pessoal Que está pela internet Está pelo Facebook Está pelo tal Do WhatsApp Enfim Está todo mundo aí Sempre interagindo Acho que é bom Faz você crescer Faz você se aprimorar Faz você consertar Alguns erros Enfim Se você não tiver Aquela pessoa ali Na hora Para te consertar Antigamente Não era assim Você fazia as chais Arai E ninguém sabia Acabei de ver agora O Vini está comentando Aqui Você não vai acreditar Mas estou assistindo ao vivo Era a primeira vez O Vini Sempre acompanhou Desde a época do MTV Que era o Mostra Tudo Em Joinville Foi o primeiro programa Foi pioneiro no Canal 20 Era o que a gente fazia na época E era muito bacana Essa época Justamente por não ter Então assim O nosso programa de TV Ele entrou até Para suprir um pouco A gente fez matérias Lá dentro da rádio Você estava até fora Na época A gente conseguia mostrar Os estúdios Como é que funcionava Você sabia Que a gente começou O programa aqui Falando de rolezinho Nos anos 90 89, 90 Acho que 90 Quando foi que entrou O shopping Ou foi final Dos anos 90 O shopping de Joinville Foi o Americanas Não Primeiro Depois Veio o shopping Miller Final dos anos 90 Final dos anos 90 Exato Aí Eu criei um estúdio externo Lá na Transamérica Na época era Transamérica A gente fazia ao vivo De certos locais Com qualidade digital A primeira transmissão Na época foi no Rariá E aí levamos para o shopping Miller A proposta E fizemos o shopping Miller Nós entrávamos Às duas horas da tarde O primeiro rolezinho Quem fez em Joinville Fomos nós Olha só Nós entrávamos no ar E chamávamos Convidava as pessoas Para ir para a praça de alimentação A galera para ir Na praça de alimentação Olha só Chegava a dar Três a quatro mil pessoas Um domingo à tarde Ali na praça de alimentação E tinha bagunça Não, cara A galera ir lá Curtia A gente botava um somzinho Aí tinha uns chatos Para variar Tá atrapalhando a minha praça de alimentação Só que acabava todo o shopping É claro E aí o shopping Evidentemente na época que cortou Aí tudo bem Tranquilo Até entendo que Shopping é lugar de divertimento E lá no shopping Miller Nós fizemos um encontro De som automotivo O primeiro som automotivo Que foi feito no shopping Miller No estacionamento ali No estacionamento embaixo Depois eu saí com o nariz todo preto Até de tanto Monóxido de carbono Foram em torno de 20 mil pessoas Naquele domingo Olha que maravilhoso Foi sensacional, cara Um evento Um dos maiores eventos Hoje realizados Acho que até hoje Da história do shopping Miller A fila começava ali embaixo Quando sobe a escada rolante Ela ia para lá do posto de gasolina Você teve até Eu cortei naquele vídeo Que a gente colocou antes Você fala Você estava com a Fischer E não sei o que Que era de promoções E eventos Você estava meio que focado Nessa área Isso tudo era shopping Miller Rádio Transamérica Na época 91 Que hoje é a Rádio Jovem Pan Do nosso amigo Rubens Mello Que é meu amigo Meu irmão Meu pai Eu amo de paixão Mello Mello é um queridão E ele graças a Deus Está vivo E está muito vivo E até uma crítica Eu preciso visitar ele Para os amigos Que nem você Que acabaram enterrando o Mello Antes O Mello está muito vivo As pessoas deviam visitá-lo É Não, eu fiquei Vai tá cara Grande cara O último mês que eu estive lá Foi com o Kennedy A gente foi lá E tal Para visitar Mas acho que ele não queria Receber muito o Kennedy Ficou meio Não, ele está lá E está vivo E está com saúde Maravilha Um abração E um beijo Para o Mello E eu amo de paixão A filha dele Que para mim É minha irmã Lindona Ana Paula Mello Uma querida Uma grande parceira Uma das copas do mundo Que eu estava falando Que a gente assistiu Foi lá na casa dele Poxa Que depois nós fomos Para frente do Expresso Em cima do caminhão Esse programa está ficando Meio nostálgico já A Ana Paula Mello Era assim Era uma pirralhinha E hoje graças a Deus É diretora da Rádio Jovem Pan Maravilhoso E está levando aquilo Com muita garra Quero só dizer Que eu vim lá da praia Olha o chinelo Que eu estou usando Olha o patrocínio do menino Aqui ó Essa câmera aqui Que mostra bem Já é sujo Eu vim lá da praia Só para dar entrevista Aqui para o Roger Eu quero aproveitar agora Para mandar um alô Para os internautas Que estão participando Para as pessoas Que participam ao vivo Assistindo O Beto Gabriel O nosso humorista Que morre Trabalha na Praça é Nossa Teve aqui na televisão Deixou um CD de músicas Ele sempre grava CD de humor E tudo Mas é de música Me impressionou Eu fui escutando no carro Eu achei fantástico O projeto dele aqui Que chama-se Beto Gabriel Fritz O Alemão de Joinville E ele deixou um autografado Bonito pra caramba E deixou mais dois Para eu sortear Que eu vou sortear hoje no programa E também eu vou sortear Uma camisa do Crônicas Aqui A gente fez algumas Aí para sortear Uma eu vou dar para o Sherlock E outra nós vamos sortear Aqui para as pessoas Aqui que participam Está vendo Essas aqui são a camisa Dos abduzidos do Crônicas Você tinha visto essa aqui Essa aqui é para você, Sherlock Essa aqui é pequena Para você Mas depois é simbólica É extra G? Não, é Para você tem que ser bem G, 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 né? É, sabe como é que é, né? Não funciona É tudo Senhoras e senhores Chegou o momento Da gente dar uma baixada Amostral Rex Johnson Não, vamos botar uma música lá Rex Tudo bem, seu Rex? Tudo bem O senhor comeu o que hoje? O que que serviram hoje? Um salmão Salmão com amarrão Nosso querido Vitor está lá Acompanhando hoje aqui Dos estúdios do Crônicas Pena que não tem o microfone Porque o Vitor gosta de fazer uma pergunta Mas o senhor está proibido O senhor tomou um gancho De quatro programas Moose Rooms O senhor comeu um salmão O Rex, o que que manda de som? Nosso chefe Muito bom O que que manda de som para o salmão? Think Sanfer O que estamos pensando Talvez viajamos Pela O T66 Hey! I just feel like Viajando Well, if you plan to motivate Take the highway that's the best Get your kicks on Route 66 That's what I want Well, if I was from Chicago to L.A. 2,000 miles on the doggone way Get your kicks on Route 66 Well, if you go to San Luis Chappellin, Missouri, Oklahoma City, it's mighty pretty When you see Alabama, Gallup, Mexico Go pitch corner, Flagstaff, Arizona, Kingman, Barstow, San Bernardino, hey, hey, get hip, get hip with his timely tip I say I say When you make that California trip Get your kicks on Route 66 Very good That's it, guys! That's a Freud, that's a Frida! Bom demais, né? Você falou que conheceu Você pegou a época da Jummin ali, né? Sim Pegou o Rex Jummin Aliás, o Julian O Julian O Julian, né? Very Your friend, né? É É, o Julian fazia peças sensacionais em Joinville Caramba Agora ele abriu ali o Vintage, né? O Vintage, né? O Vintage Ele toca lá amanhã, o Rex tá tocando Porta-feira, Vintage É, Vintage Lembrando também que outra opção que nós temos em Joinville Que é uma das opções que nos agrada pra caramba É o Ambrosia, do André Monsores Opa! Casinha maravilhosa Que lugar aconchegante Sem contar que o André é um queridão Aquele abraço de urso, né? Você vai lá e ganha Isso Um abraço de urso Um abraço de urso Maravilhoso, adoro Adoro Olha só aqui, ó Quem tá participando agora Falou assim, é por aqui que participa É o nosso amigo O Major Coelho O Major Coelho Ele falou assim, esqueceu do gato preto Que gato preto, mano? Você tá me tirando agora, Major? O Major vai ficar passando com o helicóptero lá Você sabe que a gente lá em casa A gente fica sem roupa e a minha mulher Se eu paro de ficar circulando lá por cima Lá do, né? Você vai ver uma tragédia ali Acontecer ali Vai lá Vai lá em tragédia Lá em Pomerode O primeiro patrocinador meu na rádio Lá, quando eu transmiti os jogos Era uma funerária Santa Luzinho De a sua tristeza e a nossa alegria Funerária Kreitlov Kreitlov Aí ele Eu ia lá cobrar ele, né? Eu era o cobrador Você não fez uma permuta? Pegou uns caixões? É, não Cheguei lá na fábrica dele Cheio de caixão assim nas paredes, né? Já me dava E aquele silêncio lá E cadê o homem, né? Seu Kreitlov Seu Kreitlov Quando eu olho lá Um caixão ali Um caixão Ele ficava em pé assim E tinha um cara lá assim Era ele, né? Mas o que tu tá fazendo ali, seu Kreitlov? Tô testando o caixão Pra ver se Que horror! Seu cliente vai ficar satisfeito Piloto de prova de caixão, cara E ele me sugeriu uma permuta Ó, nós podemos fazer uma permuta Se tu quiser Isso O cara tem uma pilha de caixão em casa Tem muita de caixão Imagina uma grande Aí você faz uma queima de caixões Vamos fazer uma queima de caixões Ô, Charles Teve um episódio aí Que você tava me contando Você foi fazer uma transmissão e tal E teve um problema E você precisava saber o que tava acontecendo lá Como é que é? Você pode contar? Não, não, tem várias histórias de rádio, transmissão, né? Teve algumas já bem legais 2011, quando o Jack subiu Eu tava numa rádio A rádio era pra entrar no ar E acabou ficando 10h30 pra entrar no ar E nunca entrou no ar E a gente fazia a transmissão pela internet Lá pra cidade, lá onde é que tava pegando Aí lá dá pra pegar em Joinville E até hoje a gente dá pra pegar e não pega E aí a gente foi transmitir na praça ali Onde é No mercado municipal Foi colocado no telão Eu falei, vamos transmitir esse negócio Falei com a Danuta Falei lá com o Juca Vamos transmitir E aí arranjamos lá um lugar Subimos em cima de uma árvore Pegamos o sem fio Não tínhamos retorno Não tínhamos nada O sol aqui batendo na tua cara E o telão lá Aquele que tu não enxergava nada, né? E eu lá narrando só o que Jesus sabia, né? Então aquele ano 2011 Foi um ano muito especial Que a gente passou por uma dificuldade Porque a rádio não entrava no ar E o Jack subiu naquele ano Mas eu transmiti Em cima de uma árvore Junto com o Juca Eu e a Danuta Estávamos lá transmitindo esse jogo Cheguei em casa Eu chorava que nem uma criança Sem felicidade Foi um ano muito especial Realmente aquele 2011 Agora, ano passado O Jack estava na série B Ano passado, como eu falo É agora, 2013, né? E nós não subimos Por causa de dois pontos, né? Meu Deus Aí, cheguei na... Porque tem alguns jogos Vou explicar aqui Para os nossos telespectadores Tem alguns jogos Que vai só o repórter E a nossa rádio Não é a única a fazer isso A rádio de todos O Brasil faz isso O narrador fica no estúdio Inclusive a TV Globo Faz isso, né? É mesmo É o Galvão Bueno Fica no estúdio É mentira Quando ele fala que está lá É mentira Ele fica no estúdio Olha só O repórter está lá E o Galvão Ou qualquer narrador De todas as rádios do Brasil Quando o jogo é muito longe Fica no estúdio Transmitindo pela TV E aí eu cheguei no estúdio Num jogo do Jack Ano passado Pelo Campeonato Brasileiro Ligamos a TV Cadê o sinal da TV? Não tinha sinal da TV E o Gabriel estava lá E aí? Como é que eu vou transmitir o jogo agora? Aí pegamos na internet Botamos na internet Aí na internet Estava aquele problema, né? Aquele delay, né? Cinquenta minutos Novela mexicana, né? A bola já tinha ido e voltado E voltado E tu ainda estava na primeira ida, né? Aí eu combinei com o Juca Passei para o nosso plantão Dá uma segurada aí Que eu quero combinar com ele Combinei com o Juca Juca, oito horas A Rádio Cultura está lá com o narrador A cultura estava lá Eu não escondo isso Eu não tenho medo de falar A Rádio Cultura estava lá com o narrador Tu ouve a cultura E só vai me mostrando Quem está com a bola Damos sinais É, damos sinais Se for falta Mostra que foi falta Se defendeu, defendeu Se foi para fora Faz assim Se é lateral, é lateral Enfim Você está brincando Ele ia fazendo sinais para mim Ele mostrava Vai Eduardo pela direita Tocando a bola Agora eu estou para Marcelo Costa Marcelo Costa para a esquerda Agora para a chegada Falta do jogador Júnior Aí ele pegou uma hora Jogou para Kim E fez assim Kim Falta no Kim Aí o Juca O juiz está maluco O juiz está maluco Aí Tem que ser Artista Dois minutos Depois nós olhando o lance O Kim É que tinha feito a falta Ah É, o Kim tinha chego O delay dos dois minutos Porque geralmente Quem faz Recebe a falta Era o Kim O Kim era o cara Que mais levava a pau Aí eu deduzi Não, o Kim recebeu a falta Só que não foi falta O Kim é que fez a falta Até recebeu o cartão amarelo Por isso Olha só Aí na hora do lance Do gol Do pênalti do Jack O Juca Miguel É uma figura Você teve até pênalti Nesse período Pensa num artista Juca Miguel Eu narrando E nós Nós quase se jogava No chão de tanto rir E o ouvinte Não percebeu Alguns percebiam Aí o Juca lá Fazia assim O Marcelo Costa Mas Marcelo Costa Para a cobrança Preparado para a cobrança Eu não vendo nada Marcelo Costa Ele fazia assim Marcelo Costa para a cobrança Está demorando Mas esse juiz é enrolado Ele Marcelo Costa Vamos lá Vai autorizar a cobrança Do pênalti Expectativa do torcedor Batendo mais forte Não sei o que Vai ser agora o gol do Jack Vai para a cobrança Mas esse juiz Está de palhaçada Não sei o que Aí ele pegou Correu Bateu Gol E eu não tinha visto o gol Narrei o gol Aí passei para o Gabriel O Gabriel estava no estádio Aí o Gabriel descrevi o lance Era assim que a gente fez A transmissão Eu narrei Mais de 45 minutos Só na mímica E vai tentar substituir Toda essa destreza artística Isso é a paixão Mas não existe Eu quero mandar um abraço Aqui para a Michelle Lima Que está dizendo Primeira vez que assisto Programa muito show Relembrando os velhos tempos E os bons momentos Da minha adolescência Nós estamos ficando velhos Aliás, para quem duvida Cara, aqui tem mais uma Aqui a Bianca Conrad Está mandando Obrigada Se puder Manda um abraço para o Charles Convidado de hoje Eu agradeceria Abraço para você também E também participando Paulo Zimmer Leiva Zalves O Marcos Bertlen Tem várias pessoas aqui Participando Ao vivo O Charles E o Charles Esses momentos que você passou Antes Hoje mesmo com a tecnologia Ainda se não tivesse a força Que você tinha Essa escola que você teve Nessa época de locutor Você estava ferrado O rádio é improvisação Você tem que improvisar Você tem 90 minutos ali Você tem que narrar o jogo Então você tem que contar a história Porque você vendo Você está me vendo aqui Você vê que eu sou feio Estou gordo Estou velho Está vindo a judeu Então você não precisa Ninguém precisa descrever Você está vendo O rádio não Você imagina Eu tenho que escrever Roger cabeludo Cabelo branco Cabelo mais comprido Já tem uma pancinha Você tem que escrever Para o cara que está ouvindo Então o rádio tem essa magia E o rádio nunca vai ser substituído Nesse sentido Ele te transmite a emoção Porque o cara às vezes Está no carro Tem um cara que uma vez Manda uma mensagem Meu Deus Tu vai me fartar Eu estou aqui no carro Já parei Porque eu estou infartando Então essa é a diferença Do rádio para a televisão A televisão é fácil Você tem a imagem Você às vezes não precisa Descrever o que você está vendo E a magia da rádio Sempre foi isso As novelas começaram na rádio Enfim As pessoas Como você disse Que fantasiavam As situações E uma das coisas Que eu gosto de lembrar Bastante na época de rádio Que eu trabalhei em rádio Um tempo A gente era os falsos barões A gente estava sempre Nas melhores festas Estava nas melhores baladas Mas sempre duro e fodido Sem dinheiro Para nada Eu me lembro Mas eu tenho um amigo meu Lá no Boa Vista É o Bar do Beto Posso falar aqui Bar do Beto Abraço o Beto Bar do Beto Um abraço para o Beto E aí Quando eu vim para Joinville Você sabe disso Você era meu amigo Já há mais de 20 anos Nós tínhamos um colchão Eu não me lembro nem De ter televisão Não me lembro de ter televisão Não Acho que eu não tinha TV Não Aí geladeira Uma vez nós compramos Uma geladeira Era eu e mais Quatro amigos E vamos dividir Vamos dividir Trabalhava todo mundo na rádio E ninguém pagou Aí ganhamos um peru de Natal Na véspera de Natal Botamos na geladeira Tudo empolgado Chegou o cara Pegar a geladeira Que vocês não pagaram Ah, tá brincando E levaram o peru junto O nosso peru foi para o pau Estragou Mas aí o Beto lá Nosso parceiro Pegou e assou o peru Mas hoje em dia Assim Você não paga a geladeira Perde o peru Nós naquela época Era o seguinte Recebia o salário Já ia lá Pagava o que estava devendo Entendeu? Aí você já começava O mês devendo Então você curtia Era diferente E isso tudo é aprendizado Você dá mais valor Para tudo aquilo Que você conquista Mais à frente Quem está participando Também ao vivo Mandar um abraço aqui Para o Claudinho Oliveira Que está dizendo Olha, estou acompanhando ao vivo Está bem bacana o programa A gente por enquanto Está sem intervalos Comerciais A gente não está fazendo comercial Nenhum Estamos tocando direto O programa Até a gente ter os nossos Paitrocinadores Para manter o programa bacana A gente vai começar a voltar Com as imagens externas A gente fez uma experiência Para fazer matérias na rua Mostrando faixa de pedestre Enfim, você viu Venda de bebida alcoólica Para menores Nós vamos dar uma abordada Nesses assuntos É só esperar um pouquinho Já já nós com os patrocínios Vamos mexer isso aqui Ô Charles Você A gente fez um esquema Na época que você veio Tentou lá Com a volta da Transamérica A gente chegou até Começar a fazer uma brincadeira E tudo Poxa, precisamos dar uma reativada Nessa história Não podemos deixar essa molecada Tomar conta não, meu É, a gente tinha um programa Um projeto bem legal Bacana então Que era 6 da tarde Nem me lembro mais Do programa lá Que a gente inventou Já inventei Sei que eu estava no meio Do festival de dança E você me liga Eu falei Puta que eu vou ter que ir lá Eu acho que o rádio É Ele precisa sempre se renovar Sempre criar coisas novas Sempre diferente Não só o rádio Como a TV também Como é o caso Desse programa aqui Na TV Cidade Parabéns aliás A TV da Cidade Está com uma bela programação Maravilhosa E o programa Vem crescendo E o diferencial Você não ser igual Não precisa ser o melhor É lógico Fazer alguma coisa diferente Eu acho que é isso Estou cansado de falar de mim Falem vocês um pouco de mim Agora Eu estou brincando O Rex O senhor está muito quieto Hoje O senhor vem aqui Come o salmão Do meu amigo Que o senhor Vitor Guilherme fez O senhor com um camarãozinho Aí o senhor vai Toma uma cervejinha Lá do Estel Um abraço para o Estel Que deve estar acompanhando Já meio dormindo lá E aí o senhor chega aqui Não vai fazer nem uma musiquinha Ou você ouve Você mandando Você postou um vídeo Do Bob Dylan O pessoal Que seguiu o Rex Johnson Nas redes sociais O Rex Johnson também está Ele corta grama Na casa dele E tudo Mas ele dá uma atenção Lá nas redes sociais Rex Johnson Você procura lá Você vai achar o Rex Qual que é aquela Do Bob Dylan Que você postou Não Aquela do Uma bonita do Bob Dylan Você postou um vídeo dele Oh yeah Let's see Yeah I said Mama Take this badge away I don't need it I don't need it Anymore I feel a big black cloud Coming down on me Yeah And I feel like I am knocking Heaven's door No Knock Knock Knocking Heaven's door Knock Knock And I feel like Tendo Port With a sail Nova Gaeta Oh we got our Hoje uma canja dobrada Do Rex Que eu estava com a saudade Eu quero fazer uma correção Abre minha câmera aqui A gente tem divulgado Nos créditos do programa No final do programa O autor da música Que encerra o programa Que é muito bacana A música Eu encontrei essa música Na internet Entrei em contato com ele O nome dele é César Ramos Não é Mauro Ramos Até pedi pro Cris Depois trocar esses créditos Tá parecendo como Mauro Ramos Mas não é É César Ramos O autor da música Que encerra O Crônicas Marcianas E eu quero também lembrar O seguinte Nós já estamos Já estamos acabando Eu quero antes Antes de fechar o programa Eu quero falar uma coisa com você Nós já estamos Vamos começar o campeonato catarinense E eu quero falar um pouco do Jack Você está lá dentro do Jack Finalmente você vai falar Da minha grande paixão Não Não é Até o chinelo Que o cara usa Olha aqui Chinelo Camisa Aqui a cueca toda estampada Ah louco Você está brincando Se tem uma coisa que eu amo É isso É o que eu faço É o Joinville Essa cidade Eu amo demais De paixão Eu não troco por nada Joinville Olha ano passado Eu recebi três propostas Para sair de Joinville E não saio Eu gosto daqui Vou morrer aqui Quero ser enterrado aqui E o dia que eu morrer Se Deus quiser Eu vou sobrevoar aquela arena De braços abertos Eu amo isso aqui Mas o Joinville Esporte Clube Não subiu ano passado Não quero lembrar Eu acho que esse ano Vai ser um ano diferente Vai ser um ano que O Joinville está se profissionalizando E acredito que a gente Vai chegar a algum lugar Com o apoio da torcida Nós vamos nessa E eu sou eterno Sabe aquele cara Que sempre acredita 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 Está aqui É maravilhoso Eu acredito Pode até demorar Sabe Mas eu acho que Nós vamos chegar lá E essa torcida do Joinville Esporte Clube Merece Merece muito Estar em uma série Que garra né meu De Santa Catarina É a maior Olha As pesquisas aí As pesquisas furadas aí Diz que não Mas a gente só vê Os caras com a camisa do coelho Lá O uniforme do Jack Cara O que eu chorei ano passado Quando o Jack Sabe Teve alguns jogos Que eu sabia Que o Jack não podia perder Até perdi as estribeiras E falava E maquia Chorava Você tem até um jargão Que você usa É jargão que disse É Que você usa Que é chupa Que o limão é azedo Porque o limão é azedo Que é pros adversários Quando ele avocou Que é pros adversários Então Mas eu ano passado Aí você viu lá o limãozinho Você criou o personagem O limãozinho Aí o limãozinho Tava lá triste Você veio e falou Coitado Porque o limãozinho É que o limãozinho É que o limãozinho Na verdade reflete Aquilo que você sente O que o jequiano O que o torcedor sente É que a gente Sei lá A gente criou uma identidade Com o Juninho Porque desde 2005 A gente estava na Transamérica A Transamérica saiu do ar Porque entrou a Jovem Pan E lá vamos nós Remando de novo Vamos para 89 Aí recebi a próxima Transamérica Não deu certo Voltamos para 89 Graças a Deus Ano passado consegui o primeiro lugar No Ibope Bope não 89 Temos o programa lá Que hoje é líder em audiência Disparado Oito vezes mais audiência Que a concorrência Olha que maravilha Graças ao público Porque nada é de graça Então acho que Bom humor Credibilidade Na informação Você não vai passar Falaram mal do Roger Opa Liga para o Roger Quem fala mal da gente Não conhece a gente Por isso que eu não ligo Roger falaram isso É verdade Entendeu Acho que o jornalismo Tem que ser assim Você não pode simplesmente falar Falaram mal do Roger Vou falar mal dele também Não Pera aí Eu quero ouvir Tem direito de se defender Então esse é o princípio do jornalismo É isso que a gente trabalha Isso que é maravilhoso A gente vem fazendo um trabalho bem sério Sério e de bom humor O Nelson Henrique Coelho O nosso major piloto Está perguntando Teve gente perguntando Onde que o Rex 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 Se apresenta Lá no Vintage Amanhã Amanhã Vintage Nelson Vem Vem Vai lá Convidado do Família Poxa O nosso programa Abraço Carpano É um abraço O Carpano O Carpano às vezes dá uma pegada comigo Porque eu dou umas pegadas lá na Babitonga Na Babichonga E aí eu dou umas batidas lá Ele fica bravo e tal Mas assim O Carpano é um equilíbrio Eu gosto do Carpano Quando você esteve no programa Eu fiz questão de você levar ele Na verdade eu nem conhecia ele E isso também é o bacana Você deve ter um monte de gente Que você conhece Que é das redes sociais Eu o Carpano Eu conhecia através das redes sociais Tem um monte de gente O Major Coelho Que está aqui falando Eu conheci ele pela internet Chegou aqui Parece que a gente se conhecia Há 10 anos Entendeu Exatamente Tem muita gente do bem Nessas redes sociais Isso é bacana E tem outras que não Ah é Tem uns que já vem Eu já mando a merda mesmo É só para destruir Não tem muita paciência Críticas construtivas São sempre bem vindas Agora quem quer só destruir Só falar mal É fácil meu amigo Quero ver você fazer Ter competência Para fazer algo melhor É isso aí Nós estamos chegando ao final De mais um Crônicas Mais cenas É uma pena É pequeno o tempo Mas eu quero fazer o seguinte Vamos combinar A gente chamar esse pessoal O Edson O Castro Essa turma Vamos tentar dar um jeito Aqui a gente bota todo mundo sentado Nem que for no chão aqui Fazer Dá uma mudada aqui Aí eu vou separar Um monte de imagem Que eu tenho daquela época Da época até da cultura Lá dos estúdios Você estava fazendo um flash Você estava dando um flash Lá fora Estava o Marcos Vini E o Castro no estúdio Eu até passo pelo França A gente, ou seja Aí vou até o estúdio Está o Osman gravando Pô, passei para a gente Não, tenho lá Essas imagens Não, eu fiquei segurando Porque na hora Minha volta para a TV Imagina, eu comecei nessa TV Há 20 e tantos anos atrás Tinha que voltar para cá Para poder levar essas imagens Charles Obrigado por ter aceito o convite Assim foi meio em cima da hora Aqui o espaço vai estar Sempre aberto para você Eu deixo o espaço aberto Para você deixar As suas considerações finais Para os seus seguidores Para as pessoas que acompanham O seu trabalho Obrigado O convite Meu amigo Roger Amigo mesmo, né? Não é de Amigo já Põe década nisso aí Grande parceiro E torço pelo seu sucesso E torço pela TV Cidade TV da Cidade Parabéns pelo excelente trabalho Pelo excelente programa Crônicas Marcianas Para quem não sabe Quantos minutos eu tenho? Um segundo Eu tenho uma festa chamada Alienation Ah, é verdade Alienation Uma das festas mais tradicionais De Joinville Que eu faço há 15 anos E tem tudo a ver com isso aí Eu gosto Parabéns pelo programa Programa diferente Programa descontraído Foi um prazer estar aqui Maravilha Obrigado a você que nos acompanha E olha Críticas construtivas Para fazer a gente melhorar São sempre bem aceitas Eu não sou o melhor do mundo Nem quero ser o melhor Eu só quero fazer Aquilo que eu gosto Que eu amo E é isso Na Rádio Jogo do Jack Está lá fazendo o programa E está junto com a nossa cidade E vamos subir Para a Série A esse ano Maravilha Obrigado a todos Que participaram do Crônicas Aqui ao vivo Mandando as perguntas E acompanhando aqui Essa energia Que a gente tenta levar Para você Todas as terças-feiras Rex Johnson Forte abraço a todos Obrigado pela participação Beijo grande Cuidado nas estradas Valeu Olá Crônicas que escreve no jornal